Meu salmãozão, meu salmãozão, gosto de carne crua, só quando a carne é sua. Meu salmãozão, meu salmãozão, gosto de carne crua, só quando a carne é sua. Sashimi, sashimizão, sashimi, sashimizão, meu salmãozão, gosto de carne crua, só quando a carne é sua. Meu salmãozão, meu salmãozão, gosto de carne crua, só quando a carne é sua. Sashimi, sashimizão, sashimi, sashimizão, sashimi. Sashimi, sashimizão, sashimi, sashimizão, sashimi, sashimizão, sashimi, sashimizão, sashimi, 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 sashimi Legenda Adriana Zanotto